Eu quero! Quem quer cobrar isso? Uma empaturida doação Ô Glória, viva Deus Se você botar no pós daqui a pouco o povo chega Ah, o povo não vai chegar não, que eu já cheguei primeiro Uma empaturida cristã Se alguém chegar primeiro do que eu já é dono Uma empaturida cristã Que eu duvido que chegue primeiro, que eu já tô aqui Eu vou carregar, vou fazer lá um cheque Eu já tô rindo mesmo, porque eu aqui Marimbada e das meias Me esqueci Ai, eu vou fazer E tomar um banho, eu tô lá pra ir Eu já tô nascendo as peninhas, eu já tô numa pra ali não Com esse fogo aí, dessa fumaça Tá Olha, a peninha Ficando tranquila Mas não é pra aí não, pô, a fumaça dessa Viva Deus Eu me levo e levo meu cabelo agora Gente, o shampoo tá A cara já tô Pura misericórdia de Deus Já tô usando esse aqui que me deram de brinde No meu aniversário já passei Viva Deus e vem mais na flor Ô Glória Aí eu não posso né Tá na fumaça E eu passei Eu acho que era até um condicionador E eu não lavei não o cabelo de novo Eita Eu acho que é uma máscara É E por que não tira? E é pra tira? É meu povo Viva Deus Olha uma máscara menina Isso é uma máscara, a máscara a pessoa bota e deixa A gente Eu nunca vi tirar a máscara né gente Isso é uma máscara A pessoa quando a máscara é pra proteger Ela também fica com a ticela Bremia se coçando Ah, tô aqui toda me coçando Eu passo aqui a mão toda hora um pelo em cima Aí gente, uma máscara Tipo a máscara né, que a gente usa É pra se proteger Eu tô mostrando você Olha o Cisuzinha, não quer não usar abacate deixando uma conversa por a outra Quando ele vinha soltar o pé Porque já não tem quase nada ali, já caíram e foi tudo Aí gente, voltando a história da máscara Aquelas máscaras né, contra a covid Que a pessoa usa pra se proteger do covid É a máscara dos cabelos É, mas a gente não coloca e tem que deixar no rosto A gente tá do cabelo também Tem que colocar e deixar né minha gente Eu deixei Aí me diga aí minha gente Se eu tiro ou se eu deixo a máscara